24 títulos de ponto campeonato 5 tocam de chupo e uma beira durante a copa Também Arena Country, campeão de Rubiaça O atual campeão de Assis Samuel Thiago de Miranti do Paranapanema Vendo recusado da Califórnia, portão da Alteleca Alô Pedrinho da Sabés, no pai do grande, do grande presidente Edilson Bateu pra fora, vai embora no recusado da Califórnia Samuel é contra a mão de um diação, partiu! 3.51, eu vejo no cronômetro E o touro recusado da Califórnia Joga o campeão Samuel Thiago pra fora da roda Calmão e canhoteiro E o tourinho rápido demais, rodando de contramão Não deu chances ao cowboy de Miranti do Paranapanema Não era bom, era quase perfeito Tem mais um no portão e pega a Capael de Lima Ele vem representando a Ariranha Ele vai no amendoim boiada do Marcon de Esmaia Abriu! Ai, 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 menino de Deus É lindo para isso Mendoim azedo, esse do Marcon de Esmaia Aqui é amendoim duríssimo, hein? Aí, ó, esse touro que se apresentou agora um dos melhores touros do Brasil Companhia de rodeio do Marcon de Esmaia O pequenino touro amendoim Uma máquina de pulos A velocidade com que esse touro traz do brete Tá aí os melhores touros do Brasil aqui em Palmares Paulista Ele vem se preparando, Felipe Cruz de Souza Ele vem com o pé e o polo sul é do Marcelo Castro Segura no peito o prefeitão Lucas da Assunção Ele tem saudade Ele vai descer a perna para funcionar por ali O torno está espalhando com ele, pé de gola, Felipe Cruz Polo sul, polo sul, polo sul do Marcelo Castro Então a brisa Caiu Abriu A mão dele foi tudo É lindo para isso Touro complicado Polo sul do Marcelo Castro Enquanto isso, a gente agradece aqui a fora da lei country Exclusividade Bullfighter, a grife que está vestindo o Wilson Borges E também é lindo para isso O Carlos Barbosa está em casa agora, menino Chegou a hora, Carlin Ele é daqui do Palmares E muda Sabe que está em casa agora, Carlos 30 segundos Você compra o tempo, o tempo contra você O baixinho é pequenininho Vai, Carlin O bateu para fora, vai embora Subiu O avião da 2M do Marcondes Maia Saúde, saúde desse touro avião Torno da 2M, Torno do Marcondes Maia 1.77 Toro que não deu chances ao cowboy 1.71, melhor dizendo É Toro avião Torno da 2M, Torno do Marcondes Maia Tiago Maia Ele é de Getulino, cabuloso Toro, cabuloso Toro, cabuloso E 효 que ajuda Olha e fora Olha e fora E ficando assim 2.77 Mano xu Dass ites suchen Domingo M twice O賢 Saiu o Thiago Maia, competidor que fez a sua estreia no campeonato lá na etapa de Queiroz. Foi vice-campeão de Queiroz, foi muito bem na etapa da Espo Verde Adamantina. E olha que passada tecnicamente perfeita do Toro Cabuloso. O cowboy canhoteiro, ele sabe montar, ele tem estilo, ele vai ser avaliado. Tatuzinho, lá da cidade de Paraíso, desde já aquele abraço, alô Tatuzinho. Vandeco, chega! Agradecendo por aqui, chope claro, puro, leve, delicioso. Festa pra ser festa, tem que ter chope claro. Anote a segunda melhor nota da noite, 88,5 pontos. De Barbosa Paulista. Ele tem o Tcholk, duro da companhia 2M do Marcos Conde, que vem o portão da Brisa, compra o Crosbesco ali. O moleque é duro, é paulista, tem moda! Começou pra ele, vai, 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 Matheus, abriu, bateu, entrou na mão dele, rodando, leva, legal, leva, legal. Paulista duro, o moleque louco, pula fora daí! Primeira montaria do Matheus, o touro bateu com ele no brete, teve direito no outro touro. Voltou pra segunda montaria e agora ele veio no touro Tcholk, touro da 2M, touro do Marcos de Ismaia. Montaria clássica, técnica, touro honesto rodando na direita e o cowboy de Barbosa dando um show na pista de Palmares Paulista. Governo Municipal de Palmares Paulista. Alô, prefeito Lucas, desde já, aquele abraço nosso muito obrigado. Câmara Municipal de Vereadores. No sistema de imagens, 88 e 75. O Emerson Veras, ele é paraense de novo, repartimento. Ele vai no leão do norte da Califórnia, descendo a perna pra do seu, no leão do norte da Califórnia, que vai viajar ali. O Emerson Veras, o meu prazer, um gol triste, com o leão da sua presse. Ótima, essa é a minha mão, vai dar na contramão, vou ver, na mão, entrou na mão. Tira o Boreadreiro agora sim, mais um pouco pra parar, Palmares Aéreo! Que passada dele do Salva Vidas, Rogério! Esse é o show do circuito Rancho Primavera. Os excelentes cowboys, a máquina de pulo da Califórnia e depois o trabalho dos anjos da arena pra concluir. Um replay, primeira categoria do Emerson Veras. Toro Leão do Norte, esse touro é muito bom. Olha como é que o touro dá um cavalo de pau e entra rodando, entra rodando na direita. Vem na mão do Emerson, ele vai bem, vai bem, vai bem. Quando ele pula do touro depois dos oito segundos, olha o trabalho dos anjos da arena. Os melhores salva-vidas do Brasil, trabalhando colorau, Jorginho, Tião Miura. E a nota, eu estou aguardando com aí o Tomboy, aguardando com o professor Marcelo, 89,25 pontos. Por aqui visitando a gente, eu já vi o Guilherme, prefeito lá de Santa Adélia. Sim, grande amigo, hein? Grande amigo, Elinho. Inclusive, já estamos contratados pra Santa Adélia. Pra funcionar, pra sair, portão alho pra ele. O braço aparecido de Chapecó. Cascado da Califórnia, é boiada do Chiquinho. Na contramão, entrou com velocidade, jogou o braço. Padminus, trouxe, pau, braço! Quatro saídas, quatro paradas. Uma melhor do que a outra. E o canhoteiro, Douglas Aparecido. Tando touro cascalho, girando de contramão. É mais uma grande passada na palma. Campo Novos Paulista, campeão de Emília Nópolis, campeão de Goiatuba. Quinto lugar na Copa, o líder do campeonato. Carlos André, vem de Pamerino, Goiás do Magoá. Do touro da companhia do Magondes. Tem moda! O líder do campeonato, Carlos André, tá na tua, moleque! E Pamerino, Goiás, ele vem no Magoá. Do touro é pesado, Goiânia, é você agora! Sabe que no pó, brincando no bloco. 30 segundos, 30 segundos, agora Carlos André. O campeão, o que? Emília, na Copa, deu pra fora, já entrou na mão dele, rodando pra trás. Inverteu, deu o pleca, acompanhou, pegou de novo, pegou de novo. O Goiânia, no duro. Açudo, pula fora daí! Circuito Rancho Primavera. Luzinho, mirante. Luzinho, hoje nós temos dois rankings do circuito correndo juntos. Um, o ranking geral da temporada, onde o Carlos André é o líder. O outro, o ranking da Copa Arena Country, a Copa que acaba na noite de domingo. No geral, o Carlos André vem levando a liderança do circuito há já praticamente três meses. Grande show da pista, é mais uma parada, é mais um cowboy que consegue os oito segundos. Daqui a pouco tem Humberto e Ronaldo. Amanhã, varões da pisadinha. E a entrada é um litro de leite. Participe, colabore, seja bem-vindos. Quarenta e sete anos de história. A nota é a melhor da noite. Até agora pode aplaudir, galera de Palmares Paulista. Oitenta e nove e setenta e cinco. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL